Durante o Agrofest em Limoeiro de Anadia, nossa equipe conheceu uma empresa especializada na produção de mudas. A produção de mudas São Lourenço é uma tradição de família. Durante a Agrofest, realizada em Limoeiro de Anadia, conhecemos um pouco mais desse negócio criado em Arapiraca. Eu estou conhecendo aqui em Limoeiro de Anadia um trabalho que é feito lá pelo pessoal de Arapiraca, que é o campo de mudas São Lourenço. O pessoal trouxe aqui uma amostra do trabalho deles, que eles produzem mudas aqui de mamão, a gente está vendo aqui, mas o negócio forte, claro, é a hortaliça. E eu estou aqui no olho, estou encontrando aqui o Jefferson, no olho eu estou vendo aqui o que a gente conhece mais, principalmente alface, mas eu sei que tem outras coisas aqui. Vocês fazem mudas de várias hortaliças? Isso, foi da linha de hortaliças, a gente faz toda a variedade. O pimentão, o tomate, abobrinha, pepino, couve-flor, brócolos, foi da linha de hortaliças, toda a variedade a gente trabalha. As mudas prontas trazem benefícios para o agricultor. Antigamente eu fazia a muda no canteiro e na hora do transplantinho tinha uma perda aí, uma dificuldade. Isso. Fazendo a muda no canteiro, ela vai dar também, só que vai ter mais trabalho, assim que o seu plantar ela vai murchar, vai em média de oito dias para ela vir pegar e dar a muda não, ela já vai pegadinha. A do canteiro você vai tirar com 45, 50 dias, a da bandeja querendo tirar com 35 dias ela já pode ser tirada. E aí é uma coisa assim, claro, que o produtor ele ganha no processo e ele comprando a muda ele vai ganhar aí, digamos, tempo e ganha manhã de obra também. Isso, ele vai encurtar a mão de obra, vai encurtar o tempo, sem contar na energia também, que ele vai economizar. O carro-chefe da empresa são as mudas de alface. A que mais vende é crespa. É crespa. A crespa é o que domina. Tem dela aqui não? Tem. Vamos ver, mostra aqui para a gente. Olha, isso aqui é alface e crespa. Ela já está no ponto aqui de comercialização da muda? Isso, está no ponto de transplantar já. Já no ponto de transplantar? Isso. Quantos dias aqui até ela ficar pronta? 35 dias. No campo? Isso, 35, 40 dias ela está pronta. Para ela chegar nesse ponto aqui, entre o semeio e esse ponto aqui, quantos dias? 30 dias. 30 dias? Isso. É um ciclo longo, né? É. Vamos pegar uma mudinha dessa, dá para pegar para a gente mostrar? Pega uma dessa. Do jeito que ela está aqui é legal, é ideal para você fazer o produto. Isso. Ela está no ponto ideal de ser transplantada. A produção de hortaliças de Arapiraca tem crescido bastante nos últimos anos. Isso. Arapiraca hoje, antigamente era conhecida como a terra do fumo. Hoje, pode-se dizer que é conhecida como a terra da hortaliça. A turma continua produzindo fumo lá. Menos, mas continua. É, bem menos. Acho que 10% do que produzia. As mudas São Lourenço abastecem produtores de municípios vizinhos a Arapiraca. Mas Jefferson garante que também é possível comprá-las em Maceió. E quem precisar de munas, você manda entregar lá em Maceió, é assim? Isso. A gente sempre manda para o CESA de Maceió. Tem um rapaz que recebe a nossa mercadoria lá e o pessoal que compra procura ele e ele faz a entrega. Para saber mais, entre em contato com o Jefferson através do número 99655-7176.